eu já vou uma plaquinha que tem a cor de gasolina e só a polícia atrás e agora é para mim para e é para para e e e e e Exit o freeway. Exit. Exit the freeway. Exit. Really? Exit. We're going to exit the freeway. Exit. Sir, I don't, I don't speak English. Hã? I don't speak English. Yes, I don't speak English. Ok. He said to follow. I don't speak English. He said to follow. He said to follow. O EIC não sai da ilha, tá ligado? Ok? Primeiro enquadro nos EUA hein rapaziada? Primeiro enquadro nos EUA sem falar nada! Primeiro enquadro nos EUA. 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 Ele é do Brasil. Ele é turista. Ok. Você pode me transmitir para mim? Sim, sim. Eu me contei. Eu me contei por sua velocidade. Ah, sim? Quanto? Nós estávamos... Meu carro de patrocinador estava indo por 85mph, certo? Ok. O motorista estava me pulindo. Para mim, isso me contei que ele estava indo por 85mph. Você me deixou saber disso? Isso é muito difícil. Você pode me transmitir para mim? Sim, ele falou que você estava na cidade acima e tal. Ele estava seguindo você. Você tem uma licença? Sim, sim. Esse motorista... Quem é ele? É, ele deve... Não, não. Quem é o motorista? Não, meu amigo. Todos os meus amigos. O motorista? Não, ele só tem uma licença. Ah, sim. Desculpa, desculpa. É uma licença brasileira? Sim, uma licença brasileira. Sim, uma licença brasileira. Sim, eu tenho minha licença aqui. Você pode deixar ele saber? A limite de velocidade é 65mph. Eu sei, eu sei que ninguém vai 65mph nos EUA, certo? Mas eu estou indo por 85mph. Ele está saindo. Ele está saindo. Ele estava atrás de ele. Você abriu e tal. Desculpa. 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 Eu vou voltar. Ok. Ele estava atrás de você. Você não viu, viado? Não vi. Não, mas eu estava 70mph. Foi na hora que você deu o acelerão. Ele estava lá. Eu achei que estava lá no acostamento. Ele falou que viu você passando. Ele te seguiu. Tudo apagado. Eu também não vi ele. Aí ele falou que ali é 65mph. Você estava tipo 20mph a mais. Foi aquela hora que você deu o acelerão. Eu vi. Eu falei que bati uns 90mph. Não, mas 90mph é suave. Aí vamos ver. Ele saiu do que ele fez. Ele disse que ele não era. Ele disse que não era mais. Ele disse que eu ia falar. Mas, não. Ele disse que ele estava embora. O que é isso? Isso é muito bom, é muito bom. Eu acho que o tempo é muito bom. Eu sei que o tempo é muito bom. É uma vez mais forte. Eu sei que o tempo é muito bom. Eu sei que o tempo é muito bom. Então eu estou aqui. Desculpando um pouco, ok? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já vamos abastecer né rapaziada Tomei um warning Por causa de velocidade Ele estava atrás de mim E eu estava em uma velocidade mais rápida Vou Não, está zerado aqui E aí Nath, o que você achou do meu primeiro enquadro? Ah, foi suave, ele é legal Ele falou que você ia devagar Foi tudo combinado pro YouTube E aí eu, um amigo do cabinho Ele falou que a próxima vez você sempre, nunca para na highway Tipo, você precisa escutar na internet Ah, mentira Não pode Aqui não pode, mas até eu esqueci, viado Faz tantos anos que eu não sou parado, velho Nem eu lembrava que você não pode parar na E eu te gosto de pegada, quando o cabinho desceu no escuro Não, mas eu fui com as mãos Viado, eu só coloco a 91 Mas aí foi 91 A diferença é muito pouca O cabinho é mais forte O cabinho saiu no escuro, eu fiquei, puta que pariu Mas ele falou que ele falou que eu estava correndo também Você? Ele falou que eu estava correndo também É Não, 5, eu estava 65 O que você pensou na hora? Ah, eu só vi que não está na hora Mas o que você pensou na hora? Agora eu fui ou não paro? Agora eu fui ou não paro? Ah, esse carro aí Não, porque esse tamanho não tinha Ele falou que estava 90 Não é muito também, não Tipo, acima de 20 acima Não é muito E a gente estava fazendo mal da mão Sabe o que você achou o problema? Ele estava atrás de você já, viado Ele estava fazendo tudo apagado Ele estava participando Não, eu também não Não, eu também não Ninguém viu Cuidado com a gente Olha o que aconteceu Ah, você sentiu lá da BAME Não, eu sabia que não ia dar nada Eu sabia que eu estava vendo a bruxa da bruxa Eu posso avançar E os caras aqui, dizem que tudo apagado nos cantos Eu imaginei que tinha sido isso Aquele já que tem BAME BAME não, só isso Relax Vem fugir, cara Vem fugir Aí rapaziada Primeiro enquadro Vem quando, né? Vem quando também não enquadro Vem bombar, hein? Pode falar desse jeito Tá na maldade Tá na maldade Vocês viram que ele falou Foi por causa da velocidade Deixa eu tirar o meu telefone pra fora aqui Foi por causa da velocidade Ele me parou Por ter parado em um lugar que não forra Aí eu tomei uma bronca Porque eu parei em um lugar que não podia Tipo, eu estava na highway lá Eu tenho que sair da highway E vir para um lugar mais seguro Na primeira saída Na primeira saída Em um lugar seguro Deveria ter saído ali E ter parado aqui E é isso Não entendi nada E graças a Deus O agente estava perto Não entendi nada O que ele falou Na hora do Tananã lá Mas lá é difícil entender Ele só dando o microfone Aí eu falei pra ele Eu falei Não te pique Eu parei Eu dei uma reação Falei, mano Será que eu dei uma reação Ele vai vir me gritando Não Aí eu não te pique inglês Não sei Spanish Spanish E daí Ele falou Spanish Não, sai ali Ele falou Spanish Mas falou um pouco Ele falou assim Eu abro muito pouco Ah tá Mas é isso Vamos embora Vamos ser Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora